Fácil tá todo todo ontem, porque rolou uns negócios aí. Todo mundo tá sabendo que lá, Fácil. Tá todo mundo sabendo. Fiquei sabendo que foi cinematográfico. É, dizem que... Gostoso. Dizem que ia lá, lá. Aí foi gostoso mesmo. Foi tipo... Tipo quando acharam que ia parar, ele pegou fogo. Esses cachos. Olha o negócio aí. Até que enfim, né, bebê? Beijo bom. Maravilhoso.